Então vamos lá, aqui por enquanto eu coloquei somente para ele trabalhar o Y e o Z, então se eu mando rodar agora na verdade ele só vai ficar tentando, ele não vai seguir, mas ele vai ficar tentando apontar para o meu objeto, então percebam que ele fica apontando ali para o meu objeto, ele vai virando de acordo com o, como se ele fosse esses canhões, então na verdade aqui ele está vindo bem lentamente, mas movendo aí de uma forma lenta e seguindo como eu, quando eu mexo ele vai seguindo como os canhões ali, só que os canhões ele tem essa questão de estar próximo, ele tem a questão da distância, ele só ativa quando ele está perto, mas esse objeto eu não pedi para que isso acontecesse, eu tenho que dar uma, para que ele siga, eu preciso dar uma direção para ele, então na verdade está faltando isso para que ele siga, primeiro vamos criar aqui um objeto, vou colocar uma variável aqui acima, eu chamo ela de hidebody, RB, nós usamos ela também nas outras classes, do tipo hidebody, ok, beleza, eu não preciso ficar colocando aqui public nem private, isso aqui não é interessante, porque se eu não coloco public, a variável ela já fica public, é diferente do C Sharp, somente se eu, a mesma coisa serve para funções, se eu quiser privado eu vou colocar ali um private, então assim, quando eu não coloco ele fica aí por padrão como público, quando ele iniciar, essa minha variável do hidebody, ela vai então ser instanciada com o componente hidebody, então getcomponent hidebody, beleza, então assim que iniciar, ele instancia ela com o componente hidebody, e aí eu pego esse componente hidebody, e eu faço o seguinte com ele, então RB, ele vai receber a velocidade, o parâmetro de velocidade, no eixo que eu quero que ele siga, que é o eixo 1, para frente, para frente, para frente é o forward, eu já ensinei para vocês, vezes a velocidade que você queira colocar, então por enquanto eu vou colocar como 20, vamos visualizar aqui, então vou iniciar ele como 20, deixa ele verificar o script ali, vou mandar ele rodar, não sei se vai ficar legal, parece que ficou muito rápido, ela veio muito rápido, vou colocar um pouco mais lento, aqui ele está rodando 20 frames por segundo, eu não calculei ainda, não controlei com time, ponto delta time, então se o seu computador tiver um processador mais lento, fica mais lento, se estiver mais rápido, fica mais rápido, ou seja, foi explicado várias vezes, então é interessante a gente multiplicar pelo time delta time, para poder controlar isso, mas agora dá para ver, ele está vindo um pouco mais lento, olha aqui, está tomando tiro ali, está afastando o meu objeto, está atrapalhando, aqui como eu virei, ele deu um problema ali nele na rotação, isso a gente vai ter que controlar também, então por enquanto ele está só virando para o objeto, deixa eu ver como que eu virava ele mesmo, é com os botões do mouse, então aqui, deixa eu virar para ele novamente, e ele vai, ele tem que seguir, só que o que aconteceu foi que ele girou, e ali ele bugou, vou parar novamente, vou ter que olhar isso aí, vou rodar aqui, então ele vai vindo seguindo, parece que uma elevação, na verdade, um morro aqui fez com que ele, olha lá, é isso mesmo, a inclinação que tem aqui fez com que ele ficasse dessa forma, como ele tem reglibare, ele bugou ali, então pode ser que eu trabalhe com uma altura um pouco maior para esse drone, e a gente vai ter que fazer aí, algumas modificações, deixa eu subir aqui para ver, se o meu objeto vai seguir ele no eixo y, não, não está subindo, realmente ele travou ali, bugou ali naquela área, nós vamos ter que mexer nisso, então estou aqui analisando, às vezes a gente tem que parar mesmo para dar uma olhada, aqui na nossa função de mira-alvo, o meu eixo 2 que faz a rotação, na verdade eu não vou precisar da rotação nesse objeto, se eu der a rotação vai correr o risco de acontecer aquilo, em um certo momento ele girar e não conseguir sair daquela posição, então nós não precisaremos do eixo 2, uma vez aqui que eu não vou aplicar a rotação no meu drone, não é como o canhão que precisa girar e chegar no objeto, ele precisa só de seguir, então é uma lógica um pouco mais fácil aqui, então aqui eu faço o seguinte, no código eu não mudo nada, o que eu vou mudar é simplesmente no meu drone, eu não vou deixar o meu objeto é 1, aqui dentro do eixo 2, então eu não quero isso aqui, eu vou clicar aqui e vou colocar para que ele não pegue objeto algum, vou deixar aqui em 9, duplo clique, pronto, ele fica sem objeto, vou rodar novamente, então só tem o eixo 1 e a mira, vai vir seguindo um pouco mais certo agora o meu objeto, porque ele não tem rotação, então ainda assim ele está girando ali, talvez ele esteja girando, não sei se pode ser por colisão dos objetos, então o objeto ali colidiu com ele como ele tem High Body, então ele não iniciou girando, ele girou provavelmente devido a uma colisão, deixa eu voltar aqui novamente, fazer ele ir para outro lado então, para verificar se ele não vai sofrer colisão, então ele veio seguindo, mas aí ele já, para onde ele ir seguindo o objeto tem bolinha, tem tiro indo, então pode ser que se colida, vou ter que avaliar isso aqui, iniciando os objetos longe dos canhões, para que eles não acessem e acertem ele, e não mudem a direção dele, aí eu vou conseguir verificar isso então, vou ver com vocês na próxima aula. Obrigado.